Fala galera, aqui é o Vê, e nesse vídeo eu vou revelar pra vocês o segredo da abordagem correta. Então, se você quer mandar bem quando for chegar numa gatinha, assiste esse vídeo até o final. São algumas dicas muito importantes e que podem fazer muita diferença na sua abordagem. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te dar um recado muito importante. Ô Luiz, já tá funcionando o negócio lá? Já, já tá. Beleza. O papel é o seguinte, a gente tá com um programa novo no computador que ele mostra quando você não interage aqui nesse vídeo. Ou seja, se você não deixar o like ou você não escrever qualquer comentário, você pode escrever aí, pipoca, fotossíntese, caneta, aqui na seção dos comentários, mas tem que comentar alguma coisa. Se você não comentar, você vai ser banido, velho. Você não vai mais assistir meus vídeos. Ô Luiz, pode passar o rodo aí no final desse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora começar. Você já passou pela situação de estar numa festa, de estar numa balada, ter uma garota te olhando e você não faz nada? Volta pra casa arrependido, como um cão sem dono. E com o rabo entre as patas. Eu tenho, inclusive, um amigo meu que a gente brinca com ele no WhatsApp, que a frase principal da vida dele é Eu devia ter chego. Porque sempre as garotas olham pra ele, ele não faz nada e acaba perdendo boas oportunidades. Eu tive muita sorte na minha vida, e talvez por isso eu seja hoje o Nerd Sedutor, porque numa das primeiras baladas que eu fui sozinho, sem meus amigos, lá em Porto Seguro, eu me vi nessa situação, frente a frente a alguma garota. E eu hesitei, eu fiquei nervoso. Eu não sabia o que falar nem o que fazer. Mas, depois de muito pensar, eu fui lá e falei com a garota. Peraí, vem cá, vem cá. E acabei ficando com uma garota da primeira vez que eu tentei. Então, foi uma experiência positiva pra mim, que me deu confiança pra tentar tantas outras vezes e conseguir ficar com várias garotas até hoje. Mas é perfeitamente normal as pessoas terem dúvidas sobre como abordar uma garota, o que falar pra uma garota, e como agir, como deve ser a postura, e é por isso que eu vou dar algumas dicas importantes aqui pra você. A primeira dica que eu quero dar aqui é analise bem a situação. Toda situação que você tá interagindo com uma garota, nem que seja por contato visual, dá pra você tirar outras informações, baseadas, de repente, no estilo que a garota tá vestida, no que a garota está bebendo. Ou, por exemplo, se você não tá num ambiente de festa, mas você tá num shopping ou num supermercado, dá pra você olhar ali, mais ou menos, a sacola que a garota tá na mão, ver se ela comprou alguma coisa, de repente, pro animal de estimação dela. E tudo isso é uma razão, um motivo, e pode servir de munição pra você puxar uma conversa com ela, entendeu? Então você precisa analisar a situação. Eu sempre ensino pros meus seguidores, pros meus alunos, que eles devem utilizar abordagens situacionais, porque essas são as melhores. Então, às vezes, a garota riu demais de uma piada que uma amiga dela contou, você pode abordar aquele grupo de garotas, e perguntar, poxa, eu quero saber que vocês estão rindo tanto, vocês parecem ser tão divertidas. E isso remete diretamente à segunda dica que eu quero dar pra vocês. Não tenham medo de abordar garotas que estão acompanhadas. Claro que, como eu disse na primeira dica, você deve analisar a situação, né? Não vai abordar, de repente, uma garota que tá com um namorado, né? Mas você pode abordar um grupo de garotas, desde que você não seja o tipo de cara que fala apenas pra uma garota e deixa o resto da galera toda ali boiando. Se você tiver jogo de cintura e souber algumas dicas de sociabilidade, você pode muito bem conversar com várias pessoas ao mesmo tempo e fazer mais amizades do que simplesmente abordar uma garota. Então, não tenha medo, às vezes, de abordar uma garota que tá com pais. Eu já contei aqui que eu já fiquei com garota que tava com o pai dela numa festa de carnaval. Eu também já abordei garotas que estavam em grupos de garotas. Aliás, eu adorava fazer isso, porque eu pensava assim, poxa, se abordar uma garota é bom, abordar várias garotas é melhor ainda. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. São muito mais chances de você chamar atenção de uma ou despertar um interesse na outra, então você tem muito mais alvos pra atacar caso o seu alvo principal não te dê moral. Sem dúvida. A terceira dica que eu quero dar pra vocês aqui é não hesite, não fica ali pensando e enchendo a sua cabeça de minhoca, pensando, ah, na verdade, eu acho que ela não tá olhando pra mim ou o que será que eu falo quando eu vou falar com ela. Já ensinei pra vocês várias vezes a regra dos três segundos, mas vou dar uma moralzinha pra vocês. Cara, no máximo dez segundos. Meteu um contato visual com a garota? Vai lá conversar com ela, vai perguntar pra ela o que ela tava olhando, se tem alguma coisa errada na sua roupa, usa o bom humor, não leve a sério os cheat tests ou se ela te zoar, leva na brincadeira porque vai mostrar pra ela que você tem bom humor e você pode continuar a conversa a partir daí, sabe? É muito interessante você saber como lidar e ter esse jogo de cintura pra saber brincar, saber ser zoado também, porque você vai tornar a abordagem divertida. E a quarta dica que eu quero dar aqui é justamente essa. Torne a abordagem divertida. Ah não, essa aqui é a abordagem policial. Eu peguei errado aqui. Foi mal. Já falei várias vezes pra vocês aqui também que o sorriso é contagioso. Se você botar um sorrisão no rosto, se você for abordar com diversão, manda uma cantada bizarra ou puxa um assunto nada a ver, mas desde que você esteja se divertindo com isso, que você seja autêntico, que você não fique com vergonha do que você tá fazendo, entendeu? Se você for divertido, cara, essa diversão vai passar pras pessoas. Então, aquela garota que tá frente a frente com você, ela vai achar engraçado o fato de você estar abordando ela, sabe? Por mais idiota que seja a coisa que você for falar pra ela. Não leva tanto em consideração o assunto. Muitos caras travam quando eles vão abordar uma garota porque eles ficam pensando qual é o melhor assunto pra falar com uma garota, como iniciar a conversa. Quando na verdade, cara, às vezes um oi, tudo bem? Ou às vezes um e aí, como é que você tá? Já é o suficiente, sabe? Pra você poder se apresentar, pra você perguntar o nome dela, pra você começar a desenvolver o assunto e falar piadas ou fazer brincadeiras ou sugerir você de dançar com ela. Enfim, você tem uma abordagem interessante, entendeu? Não fique tão preso ao fato de talvez você não ter assunto porque você, se você tiver criatividade, você vai conseguir desenvolver o assunto assim que você fizer a abordagem. E a última dica é você precisa saber como estabelecer uma boa postura corporal. Quando alguns caras vão falar com alguma garota, eu sempre vejo que alguns caras cometem alguns erros porque eles se aproximam demais da garota. Você já viu o vídeo que eu fiz com a Paula explicando algumas dicas de postura? Se você se aproxima demais da garota, você invade a zona de conforto dela e ela começa a se afastar e ela começa a achar a abordagem um pouco invasiva e desinteressante. Então, você tem que ser uma pessoa confiante, sabe? Os ombros lá atrás, o queixo levantado, contato visual fixo, mas você também tem que estabelecer uma certa distância. Se o ambiente estiver muito barulhento, você precisar falar alguma coisa no ouvido dela, se aproxima e fala, mas se não, mantenha uma distância que ela se sinta confortável. Outra coisa é com relação às suas mãos. Muitos caras acabam botando a mão no bolso, ficam meio inseguros, quando na verdade você pode segurar o seu celular e conversar com ela, até vai pensar, nossa, por que ele está com o celular na mão? Será que ele vai querer pegar o meu telefone? Ou então, um copo, de repente, que você está com um copo na mão, tomando uma bebida, é uma opção para você não ficar assim em dúvida de onde você coloca as mãos. sabe qual é o melhor lugar de você colocar as mãos? Piqueta. Piqueta, pode ir. Ok. Ok. Piqueta. Piqueta. desse vídeo, galera, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? Um link para você se cadastrar na Semana do Assunto Infinito, que é a semana onde eu vou apresentar para vocês uma estratégia infalível para você nunca mais ficar sem assunto quando for falar com uma garota. Clica nesse link aqui, faz o seu cadastro, coloca o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque, mano, essa Semana do Assunto Infinito vai ser imperdível. São dicas para você nunca mais ficar sem assunto quando for falar com uma garota e ainda mais, você saber interligar os assuntos de maneira interessante. Então, isso vai ajudar a você nunca mais cair na friendzone, a você conseguir demonstrar o seu interesse e a sua vontade de ficar com aquela garota para que você acabe ficando com ela e não saia frustrado de um encontro. Beleza? Não perde, se cadastra aqui em cima. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, e se você não deixou o comentário, você tá f***, parceiro. Você não vai mais receber notificação do meu vídeo que eu vou te banir aqui embaixo. Você nunca mais vai poder botar um comentário aqui. Não é verdade, Luiz? Vamos botar. Então tá, tá avisado. Deixa um comentário aqui, nem que seja pipoca, groselha, bolsa, enfim, qualquer coisa. Beleza? Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.